Bem, bom dia, tarde, noite pessoas, alunos, voltamos aqui das férias, eu suponho, mais uma aulinha aqui de diretiva, do 2B do LART, terceiro bemestre, muitas informações, não tantas, mas algumas pelo menos, sobre como a gente vai levar esse terceiro bemestre, como que vai ser, bom, vai ser no sentido de continuar a mesma coisa praticamente, mas as coisas que mudaram, as coisas que não mudaram, essas coisas em geral. Antes de falar do que mudou e do que não mudou, eu vou falar do que a gente vai fazer. Espera, está na mesma, até não mudou, calma. Tá, vamos começar pelo fato de explicar o que é uma matéria de extensão, tá? Explicar no sentido de falar o que vai acontecer. Isso aqui é uma matéria de extensão, matéria de contraturno, que é naturalmente efetivada no período onde o aluno não tem aula, e ele cumpre ela através de mecanismos tecnológicos chamados celular ou computador, assistindo às aulas sincronamente ou assincronamente, um dos dois, ou síncrono ou assíncrono. A gente teve aqui, por dois bimestres, primeiro e segundo, essas aulas correndo aqui, enquanto aparentemente pouquíssimos alunos interagiam, muitos poucos assistiam, quase ninguém comentava ou conversava. E eu fiquei lendo Confúcio e Sêneca, aqui no caso Confúcio, durante um bom tempo. Só que esse semestre não vai dar pra fazer isso, eu já explico isso. Mas antes de falar desse ponto de ter que mudar o conteúdo da matéria, por motivos de... de acontecer uma circunstância, né? Mas antes de falar dessas circunstâncias que eu vou ter que mudar o conteúdo da matéria, eu vou ter que... eu vou ter que falar que a aula de extensão no ano que vem, eu não sei se vai continuar. É um aviso, barra um agradecimento, que bom que pararam com essa putaria, de aula de extensão, né? Por quê? Porque não deu certo. Todo mundo sabe que não deu certo, os governos sabem que não deu certo, os professores sabem que não deu certo, vocês sabem que não deu certo, vocês não querem ter aula de extensão. Ano que vem, de acordo com o que eu ouvi do Magói... Eu não tenho certeza se ela falou uma coisa confiável, ou se a informação dela é confiável. As aulas de extensão vão ser optativas. Optativas no sentido de... As turmas são feitas de acordo com a vontade dos alunos. Eu não tenho a mínima ideia como é que vai ser feito isso, eu não sei se estão fazendo já pesquisa com vocês, se vão fazer pesquisa com vocês, no sede, em algum lugar, pra montar a turma, né? Porque só quem fizer a inscrição vai, de fato, concursar a matéria. Obviamente, como é contra a turma, acho que se é que vai montar uma turma sequer, vai existir, né? Talvez não tenha mais nem turma, nem contra a turma no ano que vem. Eu acho ótimo também. Porque já que é pra fazer um negócio mal feito, melhor que não se faça, né? E o negócio é muito mal feito. Então, não sei. Então, talvez esse seja o último semestre. E o que vai acontecer nesse semestre aqui? Vai ter punição? Vai ter falta? Não sei. Não tem a mínima ideia. Eu não fui informado, os coordenadores não foram informados, não sei o que eles estão fazendo com as fotos de vocês. Eu sei que vocês não estão vendo. Alguns veem, mas também não consigo nem computar a presença direito, porque o sistema está todo bugado. Eu tentei computar a presença no semestre passado, só foi conseguir computar quando o sistema estava fechando. Porque eu não sabia se estava vendo ou não estava vendo. O sistema estava muito, digamos, instável ou ao menos incompreensível. E, no fim das contas, eu pensei que o sistema ia automaticamente dar a presença pra vocês. Mas eu acho que ele não fez isso. E eu não sei. Sendo sincero, eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia mesmo. Eu nem perguntei também, não adianta, porque eles não sabem. Ninguém sabe de nada. Moral da história, ninguém sabe de nada. Então, talvez ano que vem eles abandonem essa bodega. Outro ponto sobre o conteúdo do Confúcio agora. O canal do YouTube do cara que fazia os vídeos, ele deu um problema de remuneração, porque o YouTube entendeu que ele era um robô, ou uma linguagem de robô, alguma coisa assim, e não monetizava, não dava dinheiro pro cara e prejudicou o canal dele. E o cara ficou puto e deletou. Puto, não sei, mas deletou todos os vídeos, o canal não deletou, ele recomeçou o canal do zero. Só que eu não sei o que aconteceu, mas ele meio que tá parado. Ele não publica faz muito tempo. Talvez tenha começado outro canal. Os inscritos dele daquele canal praticamente estão na deriva ali. que não tem mais o conteúdo. E ele tá meio desestimulado, não sei. Só que ele não tá fazendo vídeo, né? E os vídeos que tinha já era. Então, dentre eles, o vídeo que eu tava dando aula aqui. Eu até tenho vídeo gravado, com a certeza que na primeira aula eu gravei o vídeo inteiro. Mas eu pensei, não, vou pegar a gravação, não, não vou ver isso aqui. Vou dropar Confúcio. Por que eu vou dropar Confúcio? Porque vão fazer um clube da leitura. Clube da leitura barra clube de análise de obra, né? Porque vai analisar, ler, comentar e outras coisas mais. E eu peguei de exemplo, né? Esses dois livros aqui que eu tava mostrando na sala passada. Pera, calma. Vai devagar. Oi. Então, tem aqui dois livros. Eu tô... Nossa, que pesado pro cacete. Eu tô aqui lendo, por exemplo, Watchman com a Turma do 2A. E eu estou lendo Sandman. Sandman com a Turma do 2C. Só que Sandman, mano, é seis livros. É livro pra cacete. Eu não sei. Tô lendo por lê, tá? Não vou acabar, não. Watchman também não tem certeza que eu vou acabar. Eu vi hoje e não deu muito... Muitas páginas. Eu acho que não vou conseguir terminar isso aqui, não. Mas, com vocês, eu não vou ler nenhum dos dois. Por quê? Porque eu surti aleatoriamente. E eu já tava com o Watchman com a Turma. Pensei, ou Sandman ou Akira com vocês. Só que Akira eu não vou ler por quê? Porque Akira é longo e é perigoso não acabar. E eu queria, pelo menos, tentar terminar o livro, né? No decorrer das aulas. Então, eu escolhi um outro mangá. E eu acho lindo. É maior do que os outros dois, aliás. É essa coisinha magnífica que é chamada Shinjuku. Publicada pela New Pop. Do Yoshitaka Mano. O cara do Final Fantasy. O cara é uma lenda no desenho e na ilustração. A arte dele é fenomenal. Fenomenal. Eu não tenho a mínima ideia sobre o que essa história trata. Isso que é uma história completa. É gigante. Vocês podem ver aqui. Baita de um volume. Bacanão. Tem uns 30 centímetros aqui. É gigantão. Mais ou menos. Eu vou abrir ele. Nem tá aberto ainda. A gente vai abrir. A gente vai começar a ler. Tá meio zoado aqui a pontinha, infelizmente. E é isso. Com vocês a gente vai ler durante um semestre. Um semestre. Bati, porque o negócio é grito. O livro inteiro. Tá? Ele é menor em página ação, eu acho. Eu não sei. Eu não sei quantas páginas tem. Mas aparentemente é um pouco menor que os outros dois. E não é HQ. Isso aqui é mangá. Então é. Eu acho que é de trás pra frente. Eu não sei. Eu descobri. Então vamos ver. E a capa dele não é dura, né? A capa dos outros é dura. Essa aqui é a capa mole. Espero que esse livro aguente o tranco, né? Minke é o cara que escreve e Shotakamana é arte. Então é isso, pessoas. Essa é o que tem pra agora, o que tem pra vez. E a gente vai ler isso juntos. Vamos lá. Eu vou usar uma lapiseira. O que você já viu desse tipo de lapiseira? Normalzinha? Essa lapiseira aqui tá há anos comigo. Só que ela tá com a ponta um pouco torta. Tudo o grafite que eu coloco aqui. Ele, quando eu vou usá-la, quebra. Tá bem torto isso aqui. Aí isso aqui é minha ferramenta oficial de abrir mangá. Literalmente. Mangá tem uns pontos falhos aqui em cima. Ou embaixo. Que é na hora que eles emplastificam o mangá. Eu não gosto de comprar saquinho de mangá. O que que eu faço? Isso aqui é um inbox do Shinjuku ao vivo. O que eu faço? Eu procuro a falha dele e vejo qual é a parte mais boa de abrir. A menos danificada. A mais interessante. Às vezes por cima. Às vezes por baixo. Acho que isso aqui por baixo tá meio zoado de abrir. Vou abrir por cima. Por cima tá mais sólido. Aí eu faço uma falha no plástico. Em vez que o plástico ele não tem falha. Aí eu acabo danificando um pouco a embalagem do livro. Ou do mangá. Eu já achei uma falha aqui. O que que eu faço? Eu acho a falha. Explodo ela. E vou furando com a lapiseira. Como se fosse uma agulha. Tem plástica mais fácil de furar. Essa aqui é facinha de abrir. Mas tem plástica mais difícil. Aí você tem que fazer uns esquemas meio mirabolantes. Varia de livro pra livro. Varia de emplastificação pra emplastificação. De editora pra editora. De volume pra volume. Tem alguns plásticos que eu não consigo reutilizar. Que eles na hora de abrir. São muito quebrados. Fragilizados. Esse aqui já deu errado. Mas. Mais ou menos. Mas tem plástico que vem já quando eu compro. E tudo destroçado. E eu não consigo remontar o plástico. E aí na hora de reembalar o mangá. É um malabarismo gigante. Esse plástico aqui. Ele é um plástico grosso. Não é um plástico fino. E ele já deu pra ver. Que ele é difícil de lidar. Então eu não sei como é que vai ser a parte. De tentar reencadernar esse livro nele. Lógico que eu só vou reencadernar ele. Depois que eu terminar de ler. Pode demorar um tempo. Pode ser que eu não consiga terminar esse bemestre. Infelizmente também. Bemestre que do ano que vem. Não vai dar certo. O semestre do ano que vem. Porque acho que não vai ter mais essas matérias. Então. Minha farra termina também. Infelizmente. Estava adorando dar essas matérias de extensão. Por causa da liberdade que eu tenho de aula. Fazer essas bodegas paradoxais. Zoada que eu estou fazendo agora. Que é dar aula lendo. Li um monte de frasezinha pra vocês. Em outras aulas eu li livro mesmo. Varia muito. De aula pra aula. Mas. Infelizmente. Tudo que é bom dura pouco. E. Tudo que é ruim dura pouco também. Que é ruim pra cacete. Aulas de extensão ruim pra cacete. E agora eu vou. Meio que me despedir. Dessas aulas magníficas. Bagunçadas. Aí o que você faz. Você abre ele inteiro. A parte de cima com a lapiseira. E expande assim um pouquinho. E rapaz. Tem dois plásticos nesse mangá. É duplo plástico. Interessante. Você abre outro plástico. Depois desse plástico. Então. Aí você abre ele devagarzinho. Expande aqui as bordas. As bordas é a parte onde você tenta tirar a capa dele. A capa de plástico. Tá puxando pra baixo. Enquanto vai buscando uma. Você coloca assim. Você coloca a lapiseira. Deixa eu mostrar. Tem aqui o plástico. Aí você coloca a lapiseira por dentro. Aí você vai buscando aqui. A falha. É que você acha uma falha. E normalmente dá certo. Aí você desemplastifica. Esse plástico é meio zoado. Na hora de tirar ele vai grudando. O que é uma porcaria. Porque se ele grudar ele vai rachar. Se ele rachar ele não vai sair inteiro. Se ele não sair inteiro. Você sabe que ele vai ficar tudo podre. Eu vou tentando que nem tirar. Não é o nome disso. Vai puxando pra baixo. Puxando pra baixo. Puxando pra baixo. E vendo se dá sorte dele. Respirar né. Já abriu aqui no meio já. E já abriu o plástico já. É difícil fazer isso. Nunca sai perfeito. E aqui nessa borda ele não tá descendo. E quando não desce você força. E quando força o plástico é perigoso rachar. É um malabarismo enorme isso aqui. Por que que eu faço isso pra abrir mangá e HQs? Porque eu sou um louco lazarento. Eu faço isso desde os meus 15 anos. É hábito. Faz 15 anos que eu faço isso. Nos 15 anos meu irmão reabriu o mangá e jogava fora o plástico. Eu tinha todo o trabalho pra fazer funcionar. Pra ficar bonitinho. Aí eu colocava de volta o plástico. Ele ia lá e abria de qualquer jeito e jogava fora. Foi hilário. Aí tem um outro plástico. Para além desse. É duplo plástico esse mangá. Eu não vou rasgar esse aqui não. Vou tentar abrir o máximo possível. Pra reemplastificar em duplo mesmo. Porque eu sou um cara chato pra cacete. E eu não tô com pressa também. Então lentamente ele tá descendo um pouquinho. Ele precisa dar um respiro aqui embaixo pra conseguir puxar. Pra conseguir puxar. Aí ele vai inteiro. Soltando aos poucos. É não. Você não vai. Aperta de novo. E vamos lá. Eu sempre fiz isso. As pessoas. Meus colegas olhavam pra mim. Cara, o que você tá fazendo? Eu tô abrindo o mangá ué. Ah, ele grudou no outro plástico aqui por dentro. Aí eles olhavam. Ué, né. Rebenta esse plástico aí. Por que você tá fazendo esse negócio? Eu olhava. Não. Que rebento o plástico. Nossa, grudou feio aqui. Mas grudou com gosto. Gosto. Aí ele vai. Ah, não. Frescura. Eu não. Essa é a tradição. Que frescura aqui, ó. Grudou com ar aqui dentro. Vou precisar de uma coisa pontuda. Deu uma grudar. Aqui o livro é grande demais. Eu vou ter que ver umas malabarismos aqui. Vai com a mão mesmo quanto der. Estou sem régua aqui. E régua é perigoso porque a régua tem ponta. Eu vou soltando delicadamente. Tá soltando. Tá soltando. Soltou. Aí. Isso aí. Aí você falava. Ah, que frescura. Vai. Joga fora. Abriu. Aí soltou tudo o plástico. Ó. Soltou pra você ver. A ponta aqui nem tanto, velho. Soltou a outra ponta. Aí você vai soltando. Tá dando pra jogar alguma coisa, hein? Aí eu tudo chato pra caralho. Eu sou chato pra caralho com essas coisas. Não. Eu vou abrir certo. Não sei o que lá. Aqui tá grudando. Aí. Soltou. Agora você faz isso. Eu tô do metódico. Ih, grudou aqui de novo. Aí agora foi. Ó. Agora foi. Sai. Não sai perfeito. Não sai inteiro. Achou o fundo. Achou a lateral. Aí você pergunta. Ah, mas achou o que você ia fazer? Tem uma metodologia que eu criei. Que você observa o plástico. Vê a rachadura. E tenta buscar a rachadura e puxar pro lado. O que quer buscar a rachadura e puxar pro lado? É entortar e cortar o plástico. E fazer o plástico fazer uma meia volta. Um cavalo de pau. Você corta a ponta de plástico. Sobra um pedacinho. Se tiver ruim, se não tiver ruim, é perigoso. E tenta ver se ele tá resistindo aqui. Porque o plástico, quando você faz isso, às vezes ele para de descer. Esse parou. Aí ele não desce mais, ó. Ele não continua abrindo até aqui infinitamente. Ele para de abrir. Que nem uma espécie de... É... Sei lá. Tampa, né? O negócio. Aí você faz em todas as pontas que ele tiver rasgado. Todas elas. Todas as pontas e faz esse circulozinho aqui. Tem vezes que é difícil pra caramba fazer isso. Tem vezes que tá tudo errado. Mas quando você consegue, ó. O plástico não rompe mais. Aí você consegue encapar de novo. Aí você faz isso com todas as pontas que estiverem estourando, né? Aí tem umas partes que dá pra ficar perfeito. Na verdade, a maioria dos meus mangás que eu tenho agora atualmente. Eles têm isso. Esse mesmo plástico que eles vêm embalado, eu ponho de volta. Eu não compro o plástico, né? E ele fica ali de boa, senão dele. Eu vou tentando romar o plástico na medida do possível. Consertando ele do jeito que dá. Talvez eu tenha feito uma escolha errada aqui na ponta que eu abri. Eu devia ter abrido por baixo, não por cima. Mais paciência. Tô mexendo nas pontas aqui pra acertar. Tá dando certo até o momento. Esse plástico, ele responde. Ele é responsivo, aparentemente. Ele não tá me passando a perna. Tem plástico difícil de fazer. Tem plástico é mais fácil. Esse aqui tá respondendo. Eu tô conseguindo dar nó aqui nas pontas. Tá ficando relativamente bom. Tô errado. Então, dá um 360 aí. Cobalho de pau. Fecha a paninha aqui. Isso. E... Aí ele vai dando norte e nó no esquema aqui. Aí você pensa, nossa, que trabalheira, mano. Sim, eu sou assim mesmo. Faço isso desde os 15 anos. Eu sou retardado. 15, na verdade, comecei a comprar mangá. Eu comecei a fazer isso depois de um tempo. Esse lado aqui parece que eu não tenho muitos danos. Tem um daninho aqui, sim. E... Mesmo que quando eu for colocar o plástico, der tudo errado e o plástico exploda, eu faço isso. E já explodiu. Aí o mangá fica sem plástico. Aí você pensa, ai, compra saquinhas plásticas na editora, não sei o que lá. Esse tamanho é que não tem, né? Mas, né? Não vou comprar não, cara. Não é que eu seja pão duro, pão duro, pão duro, mas é, mano... É metódico. É... Pedioso, pra quem tá vendo. Pra mim, isso aqui é terapêutico. Eu preciso, eu necessito fazer isso. É, assim, uma obrigação psicológica. Respeito para com a obra e para com o encadernamento em plástico dela. Gostei do plástico, mas é muito grande e desengonçado. Mas é, funcionou mais ou menos. Tá. Perfeito, perfeito. Não tá, mas funcionou mais ou menos. Aí você dobra o plástico e joga no canto. No canto agora, vou jogar aqui. Perto do... Eu uso no game Snow Life. Aí, qual a surpresa? Duplo plástico. Outro plástico em cima do plástico. Esse aqui é mais apertado. Tá rasgado aqui também. Rasgado aqui, já dá pra perceber. O que você faz quando tem duplo plástico? Abre os dois. Óbvio, do jeito que eu fiz no primeiro. Esse aqui vai ser mais difícil porque ele tá com um rasgo enorme aqui. No plástico. Na lateral aqui das páginas. Ele vai ser difícil de colocar de volta. Se é que vai dar, né? Tá com um rasgo gigante aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Analisa nas pontas, nas cordas. Qual o melhor lado pra abrir? Se eu abrir por cima, ele vai expandir pra todo mundo ter lado. Se eu abrir por baixo, a parte de baixo vai ficar toda capenga. Qual dos dois é mais viável? Espero que a parte de baixo segure, porque eu vou abrir por cima. No caso aqui. Ao contrário do mangá, eu vou abrir por o contrário dele. No caso dos esquemas ali. Esse aqui já não dá pra enfiar a lapiseira adequadamente. Eu vou danificar um pouco o mangá. Eu devia fazer isso com uma agulha ou com uma coisa com uma ponta um pouco mais fina, mas eu vou danificar um pouco o mangá enquanto eu tento puxar a ponta do plástico. E danifica mesmo. Eu já danifiquei alguns mangás assim. Buscando fazer uma abertura no plástico. E as folhas de cima tem algumas cicatrizes. Quando você arranha elas com a lapiseira, ficam umas cicatrizes nas folhas. Mas eu ignoro aí. Consegui. Agora eu vou puxando por cima. Você puxa a lapiseira ou ele abre que nem se fosse uma tesoura mesmo. Que nem agora deu certo. Ou às vezes tem que dar umas puxinhas. Puxando pra cima ele vai arrebentando o plástico. Aqui a pontinha. E tenta cortar. Não vai. Puxa pra cima. Não vai. Puxa pra cima. Dá um barulhinho. Isso aí. É agora o mesmo esquema que eu fiz no outro. Tentar puxar as bordas aqui. As pontas. Que é difícil de fazer, né? Que tem as pontinhas assim nas quatro arestas do mangá. Eu ponho a lapiseira por dentro. Faço o contorno na borda. Dá uma operação delicada. E geralmente dá problema. Ela destrói o plástico um pouco. Nesse caso aqui não destruiu só o plástico. Mas parece que a capa do mangá é solta. Ah, não. É a cola. O mangá tá com problema de cola. Já percebi que a colagem das páginas tá errada já. Vai dar merda na hora que eu abrir o mangá. Toma. Só foi. Mas é. A coisa eu passo umas colas diferenciadas ali depois. É um mangá grandão também. É facinho dele sucumbir a próprio tamanho. Sabe? Quanto maior. Maior o peso. De ele auto-uniquilar a si mesmo. Assim. A si mesmo. Ele colapsa sobre o próprio peso. Ó. Esse aqui. Mais fácil. Então já abri as pontas. Tá descendo com facilidade o plástico. Aqui na parte de baixo tá estourado. Vou ver se eu consigo pôr de volta depois. Vou fazer milagre com isso aqui. Não vai ser fácil não. Aí você me pergunta de novo. Nossa cara. Como tu é chato. Eu falo sim. Tato pra caralho. Nesse ponto eu sou. É uma coisa minha. Alguns colegas próximos sabem disso. Joga o mangá pra cá por um pouco pra trabalhar com o plástico dele. Alguns colegas meus sabem disso. É hábito. É cultura também. É um modo de respeitar né. Como eu tinha dito. Caçando as bordas aqui. Pra acertar as bordas. Anos e anos fazendo isso cara. Todo mangá que eu abro é assim. Foda quando eu tô fazendo isso no busão. Cara. Busão é trampo. Meu. Você balança. Aí você faz um negócio delicado. Porque tem uma delicadeza. Que se você fizer errado. Você explode. Tem muito movimento e tal. E busão. Trem é mais fácil né. Embora trem seja difícil. Por causa que tá de pé ali e tal. Mas dá um jeito. Mas busão cara. Somente busão que é estrada zoada. Veio. Pra abrir o mangá em busão mano. Ou pra implastificar de volta. Às vezes também é tenso. Mas meu. Trampo cara. Teve uns mangás que eu lia no caminho. Depois eu ficava enjoado. Porque busão dá enjoo. Então eu não posso ler no busão. Mas eu abri o mangá. E é esse mesmo trâmite cara. Com a minha lapiseirinha ali. Cutucando as bordas. Fazendo os esquemas. Tem um furo bem no meio do plástico aqui. É um furo de. Eu nem sei do que é isso aqui. Não é um problema. Mas enfim. Eu lá no meio da estrada. Com o busão lá. Meio. Nauseado. Tentando ler na verdade né. Quando eu tento ler no busão dá merda. Aí. Aí eu abro. Bangada. Todo mundo treta do caramba. Um trabalho. Delicado. Eu não sou uma pessoa boa em trabalhos manufaturados. Manuais. Eu sou péssimo nisso. Mas isso aqui eu faço. Aí eu lá no busão. Meio nauseado. Abrindo o mangá cara. Com a lapiseirinha. Tudo no esqueminha. Paciente. Pensando. Observando. Sem pressa. Ah. Mas eu quero ler a história. Não importa. Aqui. Não dá pra consertar não. Não importa. Você vai ler. Você vai ler. Calma. Calma. Aí eu tô fazendo isso aqui já há 20 minutos. Calma. Mora vai. É o meu jeito de fazer as coisas mano. Tirando a introdução da matéria. É o jeito de fazer isso. O plástico vai estar bem zoado também. Ver se eu consigo reencadernar ele depois. Porque vai ser foda fazer isso. A ponta aqui eu acho que tá ok. Tá ok. Vou virar você. O plástico também é bom de dobrar as pontas. Porque é um negócio. Ele é responsivo. Um plástico bastante responsivo. Então é isso pessoal. Vocês aprenderam as minhas técnicas. Hábitos. Manias. Técnicas. Até que vocês vão desenvolver isso. A maioria das pessoas não tem tempo nem paciência. E só arrebenta com o plástico e fala. Já é. Eu não. Eu não faço isso. Vamos dobrar ele aqui. É o segundo plástico. E dois. É isso aí. Outro. As pessoas não tem saco pra essas coisas. Ah. É muito chatinho. Cara. Isso é pesado. Ou livrinho pesado. De jogar a lapiseira pro lado. Pusou. Guarda a lapiseira. Então estamos aqui. Livrinho aberto. Vamos ver se a cola dele funciona. Que a capa dele é. Podem. Não sei se vocês conseguem ver. Mas a cola dessa borda aqui. Tá. Estufado. E eu acho que tá. Tá meio errado isso aqui. Tá com uns. Estufado. E ao mesmo tempo com buracos abertos. Tentar abrir esse negócio. Eu não sei se ele é de ponta cabeça. Ponta cabeça. É. Traz pra frente que ele é não. Nossa. Que papel. Cartolina isso aqui mano. Tem uns papéis. Grossos aqui. É cartonado. É cartolina. Livro de. Nossa. Que louco. É de cartolina as páginas. Livro cartonado. Acho que eu tô lendo de trás pra frente. Tá certo? Tá certo. É de trás pra frente mesmo. Cara. Que bonito. Véio. Isso é uma obra de arte mano. Livro foda mano. Nem tô lendo ele. Eu sou toda uma zoada. Ah não. Ele lê em modo ocidental mesmo. Leitura em modo ocidental. Tava começando errado ele. E no oriental não. Embora seja um livro de orientais. Quer dizer. O Ashutakamana é oriental. O Mink eu não sei. Então eu vou ler aqui a parte de trás do livro pra vocês. É o seguinte. No ano de 2020. O caçador de recompensa Daniel Legend. Se encontra perseguindo uma presa diferente. Sua própria irmã. Há muito desaparecida. Ele vai querer matar a irmã. Ele tá perseguindo ela. Caçador de recompensa. Necessariamente caçador de recompensa assassino também. Armado apenas com seu juízo. Sua arma e um misterioso cartão postal. Daniel segue para o coração da multicultural Shinjuku. Distrito de Tóquio. Onde o choque entre os dois mundos. O criminal e o infernal. Ameaça as bases da própria realidade. Aí tem uma... Um parágrafo aqui. O escritor e diretor Christopher Mink. Morrison. Dust. Do filme Dust. Do livro Dust. Daquele que passou no cinema mesmo. E o legendário artista Yoshitaka Mano. De Final Fantasy. Sandman. Vampire the Hunter. Vampire Hunter D. Errado. Vampire Hunter D. Unem suas forças para produzir o inesquecível conto. Sobre destino. Perigo e artes das trevas. Então o cara é gringo. O David Morrison aqui. O David Morrison. O Mink. Que é o Christopher Morrison. E não é japonês. E é por isso que não é sentido contrário. Pura normal. E caso o Yoshitaka Mano. Está aqui só dando a ilustração. Cara. Esse livro é lindo. Olha essa capa. E é tudo. Eu não posso ficar virando ele. Mostrando página por página. Aliás. Eu não vou fazer isso. Eu vou tentar buscar o PDF dele na internet. Para que vocês possam acompanhar comigo. Mas eu vou ler ele. Não posso dizer. Nossa. A orelha dele está meio torta. Essa parte aqui de cima. Está torta. Bateu em algum lugar. Deve ser no transporte. Sortou. Está em perfeito estado. É usado. Usado agora. Que eu estou usando. Dá para perceber. O transporte. Ele dá um danificado no material. Preciso pegar um mangá. Que não tenha nenhum dano. De transporte. Mas enfim. Eu não vou mostrar página por página. Para vocês. Porque não dá para ler assim. O processo é fenomenalmente lindo. Nem tem como manusear muito bem. Isso aqui. Porque ele é. É difícil de manusear. É grande demais. É só para dar uma palinha. Que chique. Que bonito. Que da hora. Que chique. Então. Eu vou tentar ler. Eu leio em voz alta. E é isso que a gente vai fazer. Durante. Essa eletiva. Esse aqui. Eu acho que vai dar para terminar. Porque aparentemente. Ele tem poucas falas. E mais obras. Mais desenho. As falas são narrativas. É parágrafos. Não é frase em balãozinho. Que nem. Outros mangás. Que os. Os gráficos novos. Que eu estou lendo aqui atrás. Que é o Sandman e o. Watchman. Infelizmente. O meu livro está batido. Ele. Essa ponta aqui. Ela sofreu grandes danos. Grandes no sentido de que ficou meio torto. Só isso. Triste. Mas faz parte. Mas eu vou. Vou acompanhar com vocês. Isso aqui. Shinjuku é de 2010. Essa obra aqui. De 2010. Tem 12 anos. Lançado em 2012. Pela New Pop. Dois anos depois da sua. Publicação. De lançado. Então vamos lá. Yoshitaka Manu. Começou a trabalhar como artista profissional. Aos 15 anos. Quando foi contratado pela. Tatsunoko Productions. Onde se envolveu no Charakter Design. Criação de personagens. Para a animação. De TV. Gatman. Que foi ao ar. No Brasil. Nos anos 90. Com o nome Batalha dos Planetas. E GeForce. Além de outros projetos. 15 anos. Em 1987. Seu trabalho na série de videogame. Final Fantasy. Deu a ele. A enorme renome mundial. E desde então. Ampliou sua área de atuação. Trabalhando com. Cenografia. Vitral. Litografia. E ilustrações também. Então. Takamano. O cara é foda desde o começo. Como membro da. A Band. A parte filmes. Empresa cinematográfica. De Lawrence Bender. E Quentin Tarantino. Quarentino aqui. Christopher Mink. Ou Christopher Mink Morrison. Que é amigo do Tarantino. Dirigiu os filmes de longa metragem. Full Clip. De 2004. Into the Sun. De 2005. Mink. Trouxe sua visão inovadora. Para os quadrinhos em 2007. Com a série Dust. Já Shinjuku. Marca sua primeira incursão. Em um novo formato. Mink. Agradece a Amano. Mike Richardson. Equipe da Dark Horse. Editora que publicou a obra originalmente. Mãe. Pai. P. E. O. And Black. And Pig. Não sei quem são. Então aqui a apresentação dos dois autores. Do desenhista e ilustrador. E do autor. Eu acho o Shotakamano uma lenda. E essa é a grossura do negócio. A espessura da página é muito grande. Aqui capítulo 1. Capítulo 1. É o seguinte. A noite em Shinjuku. Isso aqui é um livro mesmo. É como se fosse um livro ilustrado. Isso aqui não é HQ. Isso aqui é livro ilustrado. Então vamos ler um livro. De verdade. Eu pensei que isso fosse um livro. Mas não é não. Então capítulo 1. Noite em Shinjuku. A noite em que o mundo mudou foi estranhamente quente. Com uma leve brisa vinda do oeste. Às dez da noite. Os táxis corriam. Entrando e saindo das estreitas vielas de mão única. Sobre os arranha-céus de Shinjuku. Deixando elegantes escorts ucranianos. Escorta prostituta. Ucranianas nos arredores de Ropong. Aspirante a mafiosos dos subúrbios de Tóquio. Americanos de Ginza procurando por lésbicas que lhe ofereçam um pouco de divertimento. E de homens de negócio japoneses prontos para varrer. Varar. Varrer não. É varrer? Tá varrer aqui. Varrer a noite nos pachincos. Varrer a noite não faz sentido. Deve ser varar a noite e traduzir errado. Porque a New Pop tem uma tradição de errar a tradução. Tradição de errar a tradução. A New Pop manja. É varrer aqui. Varrer a noite nos pachincos. É varar a noite nos pachincos. Hachichi. Cinemas. Karaokês. Restaurantes. Que anunciam raros e arriscados jogos. Poliche. Bebida. Liberação ilegal. E luta livre. Pode-se encontrar de tudo por aqui. Tem umas... Como é o nome? Anexo, né? Anexo. Nota de rodapé aqui. Divertimento. Também conhecido como Gear on Gear. Trata-se de sexo entre mulheres para a diversão do espectador. É como se as meninas transassem e você observasse. Por isso que eles procuraram as lésbicas, né? Para essa diversão. E aqui nos jogos também, nos arriscados jogos, o autor faz referência aos pratos conhecidos pela possibilidade de matar o consumidor. Como sashimi de bayaku. É, tem isso mesmo. Você come um negócio que pode te envenenar e te matar. As coisas de vida radical da noite burlesca de Tóquio, né? No caso do Shinjuku, que é Tóquio, né? É um bairro de Tóquio. Shinjuku era o centro da diversidade cultural de Tóquio. Uma cidade dentro de outra. Onde 300 mil residentes fixos. Entre esses, onde esses residentes fixos. Um a cada 10 de outro país, né? Entre 300, um a cada de 10 é cerca de... 30 mil é de outro país. Não, um pouco mais, não sei. Uns 30 mil de outro país. Dividem o espaço com 200 mil visitantes diariamente. Já tem uma circulação muito grande de pessoas. Shinjuku se tornou a área de fusão de culturas de Tóquio. Em meio ao movimento da multidão, um homem corpulento, gordo, usando um refinado terno branco, camisa preta de seda, gravata carmesim e óculos Ray-Ban Aviator, com uma papoula vermelho-vivo, perfeitamente simétrica, fixada na lapela. Encarava as últimas notícias que surgiam na tela de LCD do tamanho de um campo de futebol. A tela de LCD do caminhão... Nossa, mãe! O afrodescendente de Linóis, senador Barack Obama, foi eleito o 44º presidente dos Estados Unidos. Togenza! Gritou o homem de branco, aplaudindo. Togenza, deve ser uma felicitação, né? Ele deu uma olhadela no seu Rolex de ouro. Quando o sinal mudou para o verde, e os carros começaram a se mover para o cruzamento onde ele estava. Então, ele estava no carro dele, né? Vendo alguma coisa. O sinal ficou verde, ele adiriu o carro, né? O homem ergueu sua mão adornada em joias bem alto. Maté! Berrou! E o tráfego guinchou ao parar. Então, alguém parou o trânsito aqui, né? Quem que parou? Um homem, né? Esse homem que parou, provavelmente esse cara que está aqui dando carro, na situação, né? Da hora a narrativa. Aí tem uma página ilustrativa aqui. Essa é a página mesmo. Caraca, mano, olha isso. Não tem nada escrito, só tem um desenhão gigante aqui. Muito lindo! Cara, adoro eu estaca, mano, cara. Adoro eu estaca, mano. É papelão isso aqui, tá? A página. Ixi, mano. Não dá nem pra mostrar direito, porque... Vou pôr a mão aqui. Cara do céu! Dora! Aí nasceu na outra página. Nossa, velho! Que da hora, mano. Esse é o cara que ele estava falando. Vou mostrar isso aí, última vez que eu vou fazer isso. Olha lá, cara. Que da hora, mano! Que ilustração foda! Aí tem o texto, né? Esse texto inteiro aqui do lado que vocês viram. Então, esse é o cara da flor na lapela com cara de mal aqui. Uhul! Os motoristas paralisados observavam enquanto o Homem de Branco pegava um cigarro e caminhava calmamente para fora do cruzamento até uma viela próxima. A viela não era maior que um beco e alinhava-se com prédios de cinco andares, espingados com centenas de pequenas luzes que piscavam incessantemente. A colagem de cores criava um corredor polonês de comércio, realçado por diversas casas noturnas, a cada seis metros. Cada uma com seu próprio propagandista, que gritando chamava a freguesia. Um deles, vestido com um poncho de plástico azul vibrante, com as palavras plastificadas USA-1, aproximou-se do Homem de Branco, oferecendo-lhe um panfleto. Yoroshiku onegashimasu! O Homem examinou rapidamente o panfleto, depois espiou pelas bordas do óculos, os óculos em direção ao rapaz. O rapaz teve um sobressalto, deixando cair os panfletos e curvou-se em respeito. Curvou-se em respeito. Shisang! Shiyou! O Homem de Branco deu uma pancadinha na cabeça curvada do rapaz. Deu uma tragada em seu cigarro e continuou a caminhar pela rua, admirando o crepúsculo púrpuro. No final da quadra havia uma casa noturna com um letreiro pulsando amarelo e vermelho, identificando-o como Uptown Fridays. O Homem de Branco apagou o cigarro e desceu as escadas sob o letreiro. Descendo para o subsolo, né? Hospital Fridays. Era uma tradicional hoster, bar japonês. Hoster é um bar de encontro onde você tem companhia. Você vai lá e alguém que é pago para isso conversa com você. Não é prostituição, é hoster. Bar hoster tradicional japonês. Um lugar onde empresários bem-sucedidos de Tóquio iam após o trabalho para beber bons tragos de bourbon americano, enquanto discutiam política, esportes e o tempo livre com os filhos. E agarrar jovens japonesas antes de ir para casa. De volta para suas esposas rabugentas. O Homem de Branco entrou no bar dividindo as compridas cortinas douradas cheias de lantejoulas e foi recebido por uma bela atendente de amarelo. Agitada com a inesperada visita, tateou em busca do telefone na recepção. Pressionou uma série de botões e falou com gentileza e firmeza através dele. O som de um sino de madeira invadiu o local. Cada uma das moças sentadas com seus clientes levantou-se educadamente e retirou as bebidas da mesa. Era hora de fechar. Os clientes confusos resmungaram, irritados, conforme as moças desapareciam uma a uma pelas portas dos fundos. História interessante, hein? Então, bola para frente. Acabou uma página inteira. É muito, mas muito, mas muito fácil ler livro narrativo do que ler LHQ, cara. LHQ está difícil pra caramba. É girando a página. Uou, que ilustração chique. Cara, o Chitaka Mano está foda aqui, mano. Continuando, então. A atendente de amarelo instalou o recém-chegado na maior mesa num canto, sozinho. Ela, então, desviou sua atenção para os clientes chocados e, como um cão pastor, pediu agitada para que a multidão se retirasse pela porta de entrada. Outra mulher apareceu, vestida em um kimono vermelho. O rosto pintado como uma tradicional geisha. Ela trazia uma garrafa de bourbon em um cinzeiro cartier. Ela os pôs em frente ao homem de branco. Serveu um copo de bourbon. Estendeu um novo cigarro. Curvou-se e silenciosamente se retirou. O homem despiu o casaco e desabotou as mangas. Respondo uma completa tatuagem. Recobria ambos os braços e continuava por debaixo da bainha da camisa. A tatuagem, uma trama de preto, azul e verde escuro, iluminada por veios vermelhos, destacava as linhas de seus músculos. A porta do escritório, de repente, se abriu e um empresário grisalho, num terno negro, apareceu. Ele sacou um cigarro, enquanto a atendente de amarelo surgia, mais uma vez, com outro copo. Serviu-lhe um pouco de bourbon. Trocou o cinzeiro usado por um novo e desapareceu outra vez, enquanto o homem de negro sentava-se à mesa. Comba lá, disse ele bebendo um trago de bourbon. O homem de branco tirou os óculos, revelando firmes e furiosos olhos. Fale em inglês, seu velho tolo. Esse local vem sendo monitorado pela polícia por anos. Não precisamos dar a eles ainda mais informações. O homem de negro suspirou. O mesmo rabugento de sempre, não é, Xi? Que traz aqui tão inesperadamente? Xi tirou do cinto sua reluzente pistola Beretta 9mm, cromo, e colocou-a sob a mesa, mantendo os olhos fixos no homem de negro. Hito, não posso mais esperar. Você escolheu não abordar o problema, então vamos dar um fim a isso esta noite. Hito levantou-se da mesa, olhou para Xi, olhando para Xi. Você não pode vir até o meu estabelecimento e me ameaçar desse jeito. Pedirei a Kami amanhã por mais tempo. Por favor, vá embora. Kami pode ser deus, eu não sei se ele falou como deus. Pode ser outra pessoa também. Mais tempo, vá embora, por favor. Xi riu. Kami. O que aquele velho morcego vai fazer? Kami é uma pessoa. O que aquele velho morcego vai fazer? Escreva-me um cheque. Você partirá rápido e honradamente esta noite. É a sua hora de jantar. É a sua hora de descer, juntar à família do Shikado. Quero este lugar para mim. O que você acha do nome Popies? Popoulas. Popies. Popoulas. O que você acha do nome? Aí é só para dar um gostinho da ilustração de novo. Bonitão aqui. É o homem de branco. Até dá para passar as ilustrações para você uma a uma, né? É fácil de ler enquanto passa a ilustração, né? Dá para... Vamos fazer isso, vai. Aí eu acho que eu não vou conseguir esse livro em PDF nem nada. Então eu vou passar as ilustrações para vocês enquanto eu leio. Eu vou passando e lendo e passando. Passando, lendo, lendo e passando. Tem seis minutos para ler ainda mais uma folha. Vamos ler mais uma folha então. Enquanto Rito sentava-se mudo de raiva, Xi ergueu uma mão. Uma brisa invadiu o local, fechando a porta do escritório com violência. Xi levantou a outra mão e a porta próxima à entrada fechou-se estrondosamente. A fechadura deslizou, trancando-se. Quê? Como você fez isso? Rito agarrou a pistola sobre a mesa e mirando, Xi apertou o gatilho. Clique, 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 clique. Adoro o truque da arma vazia. Não falha nunca. Xi percorreu dois dedos pelo seu braço esquerdo e a tinta começou a brilhar e a se distorcer. Rito deixou cair a pistola e se apressou em direção à porta, puxando freneticamente a maçaneta. Tascate! Tascate! Rito gritava para seus funcionários através da porta trancada, mas não houve resposta. Xi levantou-se da mesa. Ninguém pode ajudá-lo, falou ele. Um brilho vermelho preencheu seus olhos. Chegou a hora. O corpo de Xi começou a mudar, acompanhando as transformações das tatuagens. Conjuntos de músculos começaram a emergir por debaixo da pele. Ferrões brotavam através da jaqueta. Seu rosto distorcia-se, formando uma horrenda máscara de morte. A tatuagem se tornou um exoesqueleto de filamentos negros entrelaçados e espinhos afiados. Rito gritou de horror quando Xi pulou em sua direção, mais rápido que qualquer outro humano. Toguenza! Xi se bilou atingindo. Toguenza, mas enfim... Em segundos, o corpo foi reduzido a ossos. Caramba! As luzes do local tremularam e de repente se apagaram. As lâmpadas apagadas estalavam fortemente e um murmúrio opressivo de algo sendo digerido invadiu a sala escura. Um pouco depois, as luzes se acenderam novamente. A atendente de amarelo surgiu novamente. E tu sen? Perguntou. Mas não houve resposta. O local estava vazio. As únicas pistas do encontro eram os dois tocos de cigarro queimados no cinzeiro e a garrafa interminada de bourbon. E essa é a cara do nosso Xi batendo no grito. Foda, né? Foda, cara. Foda. E aí, página seguinte... Dá até pra ler a página seguinte. Dá assim, dá assim, dá assim. Aí na página seguinte tem o cara indo embora. Vou mostrar pra vocês. Página aqui. Entração. Parágrafo mais curto. Do lado de fora, numa rua próxima, Xi cambaleava, observando de novo o céu de Shinjuku. Ele se aproximou de uma pequena e tradicional livraria, cujo interior era iluminado por apenas uma solitária luz, e destrancou a entrada usando uma chave que tirou do bolso. Lá dentro, havia uma jovem moça sentada, colheando um livro desgastado. Ela levantou a cabeça e olhou para Xi quando ele entrou. Xi se aproximou da moça, abraçou-a e gentilmente fechou o seu livro, pressionando-o contra seus dedos ensanguentados. O livro, no caso, é que ela estava segurando, né? A moça estava segurando o livro. Livraria. Sentada. É, sim, ele pressionou ela com os dedos ensanguentados. Quando ele finalmente falou, seus olhos não a focaram, mas sim as trevas sobre sua cabeça. Azirin, ele disse. Está feito. Agora você irá me ajudar a trazê-lo para Shinjuku. Como foi escrito. Ela respondeu com a voz suave em lágrimas. Obrigada por ter mantido sua promessa. Manterei a minha e eu ajudarei. Ela levantou e virou-se novamente para ele. Xi tirou a papoula de sua lapela e colocou-o atrás da orelha esquerda de Azirin, enquanto ele beijava sua testa. O brilho vermelho retornava aos seus olhos. Esta flor é para você. Deixe-me contar a história de Bakemono. Bakemono é besta ancestral. É tipo um demônio yokai. Pode ser várias coisas, na verdade. É uma ostrosidade, né? A história do Bakemono. A luz solitária faz col. De repente, a sala foi engolida pela escuridão. E pessoas, pessoas, pessoas. Dá para ler mais uma página? Será que dá para ler mais uma página? Uou! Pera, como assim? Acho que ele comeu a mulher, mano. Olha isso, velho. Vai travar. Olha isso, mano. Um zóio vermelho. Que ódio. Praticamente mastigando a mulher, acho. Acho que ele comeu a cabeça dela, velho. E aí tem uma outra ilustração aqui, que eu não sei de quem é, mas é muito estiloso. Cara, vai dar para ler esse livro inteiro, sim, mano. Depois eu vou ter que ver que mangá que eu vou ler com vocês. E eu paro aqui, tá? Capítulo 2. Eu li o capítulo 1 inteiro. Inteirinho. Inteirinho. Continua na aula que vem. Acho que vai dar para ler esse livro inteiro, cara. Muito bom. Estou sentindo que dá. Está sim. Vai dar para ler ali um semestre de boas. Eu vou ver o que eu vou ler depois desse livro aqui. Que mangá que eu vou trazer com vocês. Talvez um one shot. Que eu tenha ali. Vou ver o que eu vejo. Provavelmente o segundo não vai dar para terminar. Se der para terminar, vai ser bem difícil. Mas esse aqui dá para terminar. Esse aqui dá para terminar. Bacana. Então é isso, pessoas. Capítulo 2. A aula seguinte, tá? Lemos o capítulo inteiro. Deu para ler, né? Bacana, interessante. Acho que ele matou a mocinha aqui mesmo. Aparentemente, de acordo com o desenho, ele deve ter comido a cabeça dela. Ou algo do gênero. Ele é um monstro. Parece um growl, né? Um bakemono, né? A história de bakemono, né? Então ele deve ser um bakemono. Mas vamos ver o que acontece. Só desdobrar das coisas. Mas o cara é punk, velho. E esse x aqui é fodão, cara. O cara é fodão no sentido negativo, né? É... Foda. A gente vai acompanhando. Vou marcar a página com esse negócio aqui. Tá foda. Deixa eu ver o marcar a página aqui. Vou usar esse negócio aqui. Vou colocar você. Então é isso, pessoas. A gente continua na semana que vem. Tá? E acaba. Caraca. Não vi que ia fechar a gravação. Não tava vendo o timer ali. Então eu preciso do... 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 Aqui do EBS barra YouTube. Obrigado pela presença, cara. Vocês devem ter percebido, quem acompanhou os vídeos de leitura das outras turmas, Que ler livro é muito mais fácil do que ler mangá ou HQ. É muito mais fluido. O texto do livro foi feito pra ser lido em voz alta. Ou pra ser lido desse modo mais cadenciado. Então ele é fácil de ler. Tá que os meus textos, quando eu escrevo, não são fáceis. Mas os textos de livros normais, de pessoas que escrevem bem, é fácil de ler. Eu escrevo mal pra cacete. Mas... É... Então é isso, pessoas. Até a próxima. Obrigado. A gente se encontra pra continuar no capítulo 2, semana que vem. Falou, zé. A gente se encontra pra continuar no capítulo 2, semana que vem.